Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje dia 20 de julho. O dia começa ainda assimilando o golpe que os mercados sofreram ontem. O receio com a disseminação da variante Delta no mundo todo e a possibilidade de mais restrições derrubaram as bolsas mundiais. Aqui no Brasil, a bolsa chegou a tocar os 123 mil pontos, mas acabou fechando acima do patamar dos 124 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha como fechou o IBOV ontem com uma queda de 1,24% aos 124 mil 395 pontos. Entre as mais altas, vemos ali rumo subindo 2% depois da possibilidade de entrada na licitação de rodovias e ferrovias no estado do Mato Grosso. Também temos LocalWeb, Banco Inter, Energias do Brasil, entre as mais altas e entre as mais baixas. Temos ali a B2W, que acabou virando Amer 3, nessa diferenciação, nessa mudança do ticker, caindo 8,94%. Lojas americanas que entram nessa combinação de negócios aí com a B2W também caindo. Esse era um movimento, esse movimento de queda já era esperado ali pelo mercado por conta dessa questão de combinação de negócios. Depois a gente viu a Via e Gol caindo 3,61% com esse temor aí, com esse receio mundial por conta da variante delta e, claro, as companhias aéreas sendo bastante prejudicadas também como todo esse processo aí da pandemia do coronavírus. Para essa terça-feira, os investidores seguem de olho nas consequências do estresse nos mercados que aconteceu ontem, mas com um pouco menos de aversão ao risco. Mesmo com todo o receio, o Reino Unido seguiu com a ideia de liberar as restrições. O uso de máscara já não é mais necessário em locais públicos. Por aqui, os investidores ficam de olho nos ruídos políticos que seguem influenciando os mercados. O presidente Jair Bolsonaro disse que não deve sancionar o fundo eleitoral de quase R$ 6 bilhões aprovados pelo Congresso. Também falou aí de uma possível colocação em vigor do Bolsa Família já a partir de novembro, cerca de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família. Bom, vamos falar agora com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa terça-feira. Bom dia, Marco. Fala para a gente. Oi, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje, nessa terça-feira, dia 20 de julho, a gente deve ter uma sinalização de recuperação das quedas depois desse começo de semana um pouco mais volátil, com quedas generalizadas ao redor do mundo e, como a gente sempre reforçou, a gente acredita sim que a Bolsa nesse patamar de 125, mais próximo de 124 mil pontos, pode ser uma boa oportunidade para quem está procurando investimentos visando o longo prazo. A gente acha que realmente estão abrindo boas oportunidades de investimentos. Lembrando também que hoje, nos Estados Unidos, a gente tem um balanço de grandes empresas, né, alguns destaques de grandes companhias, principalmente do setor de tecnologia e por aqui também a gente começa a nossa temporada de balanço, mas realmente devemos intensificar aí a programação ao longo das próximas semanas, tá, principalmente ali no finalzinho de julho e começo de agosto, tá. As commodities apresentam aí uma leve recuperação de uma forma geral, também deve contribuir positivamente aqui para as nossas duas principais companhias do setor aqui, tanto a Petrobras como a Vale, né, a Vale divulgou aí bons números aí de produção principalmente de minério, deixando algumas dúvidas em outros ativos do setor, mas deve ser bem recebido pelo mercado, como também com uma leve alta aí do minério de ferro no mercado chinês nesta madrugada, tá bom. A gente vai acompanhar aqui, lembrando também que a gente tem uma série de ofertas acontecendo, é importante acompanhar esses novos IPOs, para entender também, não só o desempenho dessas ações individualmente, mas também entender como é que está o apetite do investidor aqui por ativos brasileiros, tá bom. Então, em resumo, a gente deve ter uma terça-feira, talvez recuperando uma parte das quedas aí recentes, tá bom. Então, um ótimo dia a todos, já já a gente volta com mais novidades. Pois é, como disse aí o Marco Saravalli agora, a Vale divulgou o resultado da produção no segundo trimestre de 2021. Vamos aprofundar um pouquinho mais esses números. A produção do minério subiu 12% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 75,6 milhões de toneladas. O volume é 11% maior que o registrado no primeiro trimestre desse ano. O desempenho é atribuído aos maiores volumes na mina de Brukutu, em Minas Gerais, melhoria sazonal das condições climáticas em Serra Norte, no estado do Pará, e um forte desempenho também em Serra Leste, no sudoeste do Pará. Além de maior produtividade no complexo de Itabira, em Minas Gerais, com a reavaliação das soluções temporárias de gerenciamento de rejeitos. A Vale também diz que descontinuou o guidance de produção média de níquel para 2021 até 2023 e de produção de cobre em 2021. O guidance se encontra em revisão por causa das incertezas relativas ao prazo para a retomada da produção nas operações de Sudbury. E ainda na esteira de resultados, aqui no Brasil começa hoje essa temporada de divulgação dos balanços corporativos do segundo trimestre. A primeira empresa a informar os números é a Neo Energia, que solta seu balanço hoje logo após o fechamento do mercado. A temporada vai até o dia 31 de agosto. E nos Estados Unidos, várias empresas já soltaram seus balanços. Os números das empresas ligadas ao setor financeiro vieram fortes aí, mostrando uma perspectiva de um trimestre bastante positivo para o mercado. Ontem, a IBM soltou seu resultado com receita maior, mas com queda no lucro líquido. A companhia informou que essa queda foi por causa do aumento das despesas. E hoje, a Netflix divulga seu balanço. É a primeira Big Tech a apresentar os números por lá e o mercado todo está nessa expectativa. Agora, quero chamar de novo o Marco Saravalli aí, que ele traz dois gráficos para a gente sobre o desempenho das ações americanas, desempenho dos equities. Conta para a gente, Marco. No nosso gráfico do dia, na verdade, hoje a gente tem dois gráficos do dia, com informações diferentes, mas que chegam à mesma conclusão. No primeiro, a gente tem aqui o MSI, que engloba todos os principais países excluindo os Estados Unidos, contra o desempenho do S&P 500. E no gráfico 2, a gente tem o desempenho dos Estados Unidos, mostrando a performance melhor em relação a todas as ações mundiais nesses últimos 10 anos. Então, em resumo, o que a gente tem? O desempenho superior das ações americanas nesses últimos 10 anos, com retorno acumulado de quase 300% no período nesses últimos 10 anos, contra todas as ações globais, aí sim, excluindo os Estados Unidos, com retorno de cerca de 70% no mesmo período. Então, resumindo, em 10 anos as ações americanas subiram forte e subiram bem mais do que a média ao redor do mundo, cerca de 300% de retorno, contra 70% das demais ações ao redor do mundo, tá bom? Então, reforçando também esse desempenho muito forte do mercado norte-americano nesses últimos 10 anos, tá bom? Então, esses foram os nossos gráficos do dia. Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Na Europa, saiu agora cedo o índice de inflação ao produtor da Alemanha. O PPI teve uma aceleração de 1,3% em junho, em comparação ao mês de maio. O índice anualizado registra uma alta de 8,5%. Vamos dar uma olhadinha como estão os índices lá na Europa agora de manhã aqui, os principais índices na Europa operando em leve alta nessa terça-feira aqui, depois do pregão vermelho que tivemos ontem. O índice Eurostox está subindo 0,68%. Futs no Reino Unido subindo 0,56%. CAC na França subindo 0,8% e DAX na Alemanha subindo 0,33%. Nos Estados Unidos, os futuros por lá, temos aqui Dow Jones subindo 0,6%, S&P subindo 0,5% e Nasdaq subindo 0,4%. Falando em bolsas mundiais, vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas nessa terça-feira. Em Xangai, na China, fechou em queda de 0,1%. O Tóquio, em Tóquio, o índice Nikkei fechando também em queda de 0,96%. Em Hong Kong, o índice Hanseng perdendo 0,8%. Até saiu uma notícia agora cedo que o comitê olímpico, o chefe do comitê olímpico, está avaliando a situação da Covid-19 lá em Tóquio, porque pode acontecer até um cancelamento dos Jogos Olímpicos. Ele não descartou esse cancelamento, não descartou se os casos de coronavírus entre as delegações aumentarem, não está descartado o adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos. Hoje já tem jogo, hoje começam algumas partidas, sexta-feira a cerimônia oficial. Então, todo mundo apreensivo com essa questão da disseminação, tanto do coronavírus quanto das variantes, a variante Delta chegando em vários países. Vamos então agora aos destaques corporativos dessa terça-feira. O Açaí assinou o contrato de venda de cinco imóveis para um fundo de investimento. O valor do negócio é de R$ 364 milhões. O instrumento assinado prevê a venda, desenvolvimento e a locação dos imóveis da empresa localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia. A Equatorial Energia informou que a ANEEL definiu os valores das receitas anuais permitidas das concessionárias de energia para o ciclo de 2021 a 2022. As novas tarifas estão vigentes desde o dia 1º de julho. O efeito na companhia será de 8,06%, totalizando R$ 1,2 bilhão nas receitas anuais permitidas. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou um edital público para a construção de ferrovia que vai ligar os municípios de Rondonópolis até a capital Cuiabá e também as cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, no norte do estado, por meio de dois ramais. A Rumo, responsável pela concessão da Ferrovia Federal, que liga Rondonópolis até o Porto de Santos, aqui em São Paulo, já manifestou interesse no projeto, que envolve aí um trajeto de cerca de 730 quilômetros. A Desktop precificou a oferta pública inicial de ações a R$ 23,50, perto ali do piso da faixa indicativa, que é de R$ 23. As ações começam a ser negociadas na Bolsa a partir de amanhã, dia 21 de julho. E a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, decidiu adiar a operação da unidade de cimentos. A decisão veio após conversas com os assessores financeiros. A empresa avalia que a situação financeira atual não exige pressa. Justamente aí a gente vê algumas empresas fazendo adiamento do seu IPO, postergando um pouco a abertura de capital. Bom, 9 horas e 20 minutos, quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br. O Sandro Figueiredo falando bom dia gelado aqui em Belo Horizonte e desejando também um feliz dia do amigo, dia 20 de julho, dia do amigo. Então, muito bom dia e obrigado, um feliz dia do amigo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Peter Santana também desejando um bom dia. E no nosso YouTube, o David Perillo. O Alexandre Saiber falando uma terça-feira abençoada, cheio de bons negócios para todo mundo, bons negócios para você também, a Karen Caxur, a Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos, nos acompanhando aqui também, o Wellington Jr., o Emerson Duarte, o Paulo Moreira e a Maria Helena, todos aqui ligadinhos na nossa programação do BMC Pre-Market desde as 9 horas da manhã. Vamos então falar com o Guga Almeida, quero chamar o Guga aqui nessa terça-feira gelada. Bom dia, Guga. Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo, tudo ótimo. Bastante gelado aqui em São Paulo, né? Eu já me acostumei, mesmo vindo lá do Sul, já me acostumei com o calorzinho de São Paulo, mas parece que toda a movimentação que nós tivemos ano passado e início desse ano de isolamento social fez com que o clima voltasse até inverno. Estou entendendo aqui, Felipe. Pois é, Guga, deixa eu te falar, o inverno fica só no clima ou a gente vai ter um inverno nos mercados também, depois do dia de estresse de ontem aí, com todo aquele receio por conta de variante do Covid, os mercados estressados, tudo vermelho na tela do investidor. Como é que você viu essa situação aí? Como que você vê também as projeções para hoje e para os próximos dias? Legal. Bom, Felipe, bolsa de valores é, querendo ou não, é uma questão de confiança, né? O mercado precisa estar confiante, precisa estar se sentindo tranquilo para poder tomar risco, né? Precisa ter clareza em relação ao futuro e quanto mais claro isso for, mais fácil é de se tomar risco. O que a gente tem que entender é que as bolsas estavam, nas suas máximas históricas, estão ainda, nós estamos aqui falando de índice a 125 mil pontos, a nossa máxima é em 130 mil pontos. Então, nós estamos ainda nas máximas históricas, tá? E, querendo ou não, essa variante delta, transmissibilidade, necessidade de uma terceira dose de vacina, volta esse tom muito intenso em relação à questão sanitária. Bem no momento onde nós estamos tendo retomada da economia, reabertura dos mercados, percebemos lá nos Estados Unidos já muitas pessoas que já estão vacinadas podendo se deslocar sem a utilização de máscara, jogos olímpicos. Aí, de repente, não é de uma hora para outra, né? A gente já vem vendo aqui nas últimas duas semanas essa informação em relação à variante delta e em relação à transmissibilidade, a maior velocidade da transmissibilidade. Isso traz uma certa incerteza, traz uma certa insegurança, mas também, Felipe, a gente precisa entender que traz um movimento deflacionário. Se a gente for parar para observar, qual é o movimento, qual é a derivada que acontece em relação a uma preocupação, novamente, sobre questões sanitárias, né? O pessoal voltando a ficar em casa, qual é o movimento que isso gera? É um movimento deflacionário, né? Então, traz um pouquinho de folga, traz um pouquinho mais de máquina de manobra para os bancos centrais em relação à injeção de liquidez, traz um pouco mais de flexibilidade em questão, quando a gente olha lá para os treasuries de 10 anos, né? A expectativa em relação ao juro vem caindo, né? O pessoal vai correndo para ativos mais seguros. Aí, tu viu toda a queda que a gente teve lá nos juros de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, tem todo um movimento adaptativo aí do mercado. Vimos também o petróleo sendo estimulado a sofrer aquela correção, trabalhando, indo buscar a região dos 65 dólares, que a gente já vinha conversando na semana passada e que uma correção dos 65 dólares poderia vir a acontecer. Querendo ou não, é um alívio positivo, porque diminui também a pressão inflacionária. Então, o mercado vai se ajustando, vai se adaptando aí nesses patamares de preço. O mercado das treasuries, né? Hoje chegou a tocar aí uma das mínimas, né? 1,16% nesse movimento de queda que você estava falando, né? Até esse, um dos ativos mais seguros que tem aí, quando tem alguma crise de confiança, como você estava falando, os investidores já olham para as treasuries de 10 anos, batendo 1,16%. A gente lembra aí, há pouco tempo, batendo 1,30%, chegou a bater 1,60%. Essa queda aí está movimentando bastante também, né? Sim, sim. Traz esse ambiente de insegurança, né? Ontem também nós vimos o VIX disparar. O VIX, ao longo do dia, passou da região dos 30% de variação. Então, é uma mudança rápida, é uma mudança brusca, né? Que o mercado acaba sofrendo em função de todo o contexto que nós estamos vivenciando, certo? Me parece, Felipe, que já está endereçado, né? Essa questão sanitária, o tempo vai agora solucionar. As vacinas estão aí. Vamos lá, né? Numa questão mais emergencial, o que vai ser implementado vai ser uma terceira dose de vacina, né? Vai ser implementado aí que todos os anos as pessoas vão ter que tomar vacina. O que eu vejo como sequência desse processo é isso aí. Eu não vejo a gente tendo que dramatizar ainda mais em relação ao COVID na questão bolsa, né? Fazendo preço em bolsa em si. Então, estou mais tranquilo em relação a esse ponto. Acho que é um tema que, querendo ou não, no curto prazo, né? Tira um pouco do foco da questão de inflação, traz um pouco mais de tranquilidade e ameniza um pouco os nervos dos investidores em relação à inflação, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acredito que a gente ganhou volatilidade no curto prazo, Felipe. Então, acredito que a gente vai ter ainda uma, duas semanas um pouco mais travada nessas regiões aí entre 126, 127 mil pontos e 120 mil pontos. Acho que amplia um pouco a banda a se trabalhar do mercado, tá? A gente vai absorvendo essa temporada de balanço, né? Os resultados do segundo trimestre. Vamos ver como é que vão ser as manchetes, como é que vão ser o tom do mercado, né? Porque se tu comparar segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, os números vão vir, né? Um percentual, pô, absurdo que vai mostrar, né? E trazer mais otimismo, mais expectativa positiva por parte dos mercados, né? Muitas pessoas, elas não entram na vírgula dos números, elas não interpretam os números, simplesmente elas vão ver, puxa, olha só como de fato, né? A retomada da economia tá vindo com muita força. Então, a gente vai ver aí muita coisa acontecendo também num tom positivo nessas próximas duas semanas, mas eu acredito que a gente vai ficar aí nesse range entre 127 mil e 120 mil pontos. Não perdeu o costume aqui, o Paulo Ricardo Fernandes tá falando o seguinte, o Ibov vai pra 119 mil pontos. Dá uma olhadinha, então, qual a sua perspectiva aí pro dia de hoje? O que que você tá vendo? Quais são as suas análises aí pra nossa Bolsa hoje, depois de todo esse contexto, esse cenário que a gente conversou aqui? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O que eu tô vendo, tá, Felipe? Nós tivemos, o primeiro sinal aqui da variante Delta, né, que trouxe preço pros nossos mercados de forma mais forte, de forma mais intensa, foi aqui no dia 6 de julho, né, a gente teve aquele dia bem intenso, o Bolsa caiu 1.44, né, depois nós tivemos toda essa questão de melhoras e agora acelera novamente com um tom negativo, tá. O que eu percebo, né, o mercado ele já vinha com um tom de correção, e a gente tá nesse tom de correção, já desde ali do início de junho, né, do dia 7 de junho, onde nós fizemos aqui as máximas, né, em 131.190 pontos do Ibovespa. Nós, nesse período aqui, tivemos uma reprecificação, né, a XP Corretora, ela atualizou suas projeções, né, falando de Bolsa 200 mil pontos. Né, é interessante como no final do movimento, esse tipo de análise começa a surgir, né, porque traz um estímulo maior pra pessoa física, que não é detalhista, né, que não acompanha tendências, traz esse estímulo pra que as pessoas, né, elas possam tomar suas decisões. Ok, né, foi bem no início de uma janela de ajuste, de uma janela de correção, agora vem se intensificando, obviamente, né, as pessoas, elas são estimuladas tanto por preço quanto por tempo, né, se vai passando o tempo e o mercado, ele não vai entregando aquilo que você tava com uma expectativa, isso gera um incômodo, né, gera um desconforto e as pessoas, elas são estimuladas a tomarem posição, elas ficam mais sensíveis a tomar posição, tá. O que eu tô enxergando aqui agora, né, de fato, nós estamos aqui num período que está numa janela de correção, as coisas podem se intensificar, sim, tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco de atenção pra não se machucar, até porque a gente tá aqui num período de ajuste, de correção, mas o meu pior cenário, tá, seria voltar pra cá, 121.400 pontos, certo? Esse seria o meu pior cenário agora de curto prazo, acreditando que nós estaríamos aqui, ó, com um ciclo, com duas etapas vindo pra cá, tá. O que eu gostaria que acontecesse a partir de agora, né, que a gente diminuísse um pouco a intensidade desta movimentação que nós tivemos de queda nos últimos três dias, tá. É bem importante que a gente diminua um pouco essa intensidade aqui da movimentação até mesmo pro mercado de fato, né, se segurar nesse patamar de preço de 121.400 pontos, tá. Mesmo assim, Felipe, eu continuo ainda com o meu cenário maior, né, meu cenário de base, meu cenário de médio prazo, com Bolsa, né, indo buscar novos patamares de, novas máximas históricas, tá, e eu tenho sim intenção de que, né, eu consigo enxergar que a Bolsa possa ir buscar essa região de 180 mil pontos, tá, num próximo rally, havendo todas as melhorias, né, tanto avanço nas reformas e tudo mais, o meu cenário positivo é que vai pra lá. Obviamente que não vou ser burro, né, e não vou ser insistente, né, o que seria o burro e insistente, né, ficar teimando contra uma tendência, né, então, eu só vou estar posicionado, né, uma coisa é a análise, é o cenário, né, outra coisa, o mercado está trabalhando alinhado com aquele cenário, com aquela análise, então, toda vez que eu tiver gatilhos operacionais, eu tiver uma sinalização pra comprar, eu vou montar posição, toda vez que essa sinalização se desfizer, eu zero posição, reduzo o passo de posição, faço meu rebalanceamento e danço conforme a música, tá, bem importante a gente entender isso, até segunda-feira que vem, no dia 27, Felipe, às 20 horas, eu vou estar dando aqui uma aula, né, pras pessoas que queiram entender como antecipar essas tendências e como se posicionar, de fato, pra pegar, pra surfar essas tendências, né, e não ficar nadando contra a correnteza, teimando, né, e se apegando que, poxa, no longo prazo, tudo vai dar certo, né, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo tem que dar certo, certo? Tá certo, então, Guga, já fala pro pessoal, dá uma olhada lá no seu Instagram pra poder acompanhar essa aula aí que você falou. Legal, então, Guga, obrigado pela sua análise, aí, né, por tudo que você mostrou pra gente, o pessoal bastante falando aqui sobre que excelente análise, falando sobre essa, que a bolsa aí, o Ibovespa dolarizado que desconta a inflação, tá longe do topo histórico e é um ônibus lotado descendo a ladeira com todo mundo de pé, meu Deus do céu, que visão, hein, é o David Perillo falando. Mas é isso aí, Guga, ótima terça-feira pra você, bons negócios e vamos que vamos, amanhã tem mais. Um abraço, Guga. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Que visão, David, muito bacana. O Alexandre por aqui, também desejando seu bom dia, a Larissa Valdívia, o Paulo Iara, bom dia, Felipe, bom dia, Guga, Elcio Santos, Antônio Alves, Paulo Ricardo, que também falou por aqui com a gente, um ótimo dia pra todos vocês, bons negócios e eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 9 horas no nosso BMC Pre-Market e daqui a pouquinho meio de meia no BMC Market. Ótimo dia, ótima terça, bons negócios a todos, tchau, tchau.